Amores, estamos de volta. Eu disse a vocês, depois do lanchinho, a gente tinha mais uma aulinha, que agora nós vamos fazer o que? É aula de matemática, que nós estamos estudando os numerais, não é isso? Nós estamos estudando os numerais, só que a tia, olha, a tia mostrando a vocês hoje os numerais. É porque nós vamos estudar durante a semana todos esses numerais. Mas, na aula de hoje, nós vamos enfatizar dois numerais. Que é o numeral? Que numeral é esse? Quem lembra? Nós já estudamos esse numeral. A tia fez aqui na aula passada e nós vamos o que? É aqui. A tia ensinou a você como você fazer o numeral... Alguém falou aí que eu escutei. Isso mesmo, garotada. Numeral 3, vocês são 10, viu? Eu gosto, porque vocês, olha, eu escuto vocês falando. Numeral 3, certo? Então, nós temos aqui o numeral 3. Mas, vocês já viram, antes do numeral 3, vocês já viram, olha, o numeral 1. Não foi? Lembra que a tia ensinou, trabalhou com vocês. Só revisando, viu, criançada? O numeral 1 e nós temos aqui a quantidade, olha. Nós temos o numeral 1 e temos o quê? 1, que é isso aqui. Eu gosto, vocês gostam disso aqui? Ah, isso mesmo, é o quê? Sorvete. É sorvete, é. Olha, nós temos 1 sorvete. Temos agora o quê? O próximo. Depois de 1, quem vem, quem vem? É o numeral 2. Isso mesmo. Nós temos o numeral 2. E aí, nós temos aqui, quando você vai contar, né? Nós temos o quê? 1, 2. Dois lápis representando o quê? O numeral 2. O numeral 2. Muito bem. Aqui nós temos, depois do numeral 2, quem vem? O numeral, o que nós estamos vendo essa semana, né? O numeral, mas não vai ficar só nesse não, viu, criançada? Vem muito número pela frente. Aqui nós temos o numeral 3. Quantos aviões nós temos aqui? Vamos contar com a Tia Nisse? Todo mundo, ajuda a Tia Nisse, não deixa sozinha não, pô. Ajuda a Tia Nisse. Vamos lá? 1, isso. 2, 3. Isso mesmo. Nós temos aqui 3 aviõezinhos. Representando o quê? O numeral 3, que é o numeral que vocês vão fazer atividade com esse numeral. Não é isso? Mas também, no livro de vocês, vai ter atividade com o numeral 1, com o numeral 2, com o numeral 3. E também, olha, vai ter uma atividade com o numeral 4. É, gente? Olha, aqui nós temos o numeral 4. E aí nós vamos contar. Numeral 4, olha. 1, 2, 3, 4 lápis. Nós temos aqui, que representa o numeral 4. E temos também, que vocês também vão ver, é o numeral 5. Olha como ele é lindo. Numeral 5. E nós temos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você conta, olha, tá vendo? É representando o numeral. A quantidade é 5. E temos, olha, a quantidade aqui de 5 coelhinhos, olha. Coelhinha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, aqui temos o numeral 5. Mas hoje, aqui eu só estou mostrando para vocês, certo? Mas hoje nós vamos estar mesmo, olha, é aqui nesse numeral, certo? Que é o numeral que nós estamos estudando. Que vocês vão fazer em casa também, atividade. Na atividade da aula passada, teve o numeral 3 da aula passada, né? E amanhã nós vamos ter o numeral 4. E essa semana nós vamos estar trabalhando com vocês os numerais, certo? Vocês vão ver todos os numerais. A tia vai fazer com vocês na sala. Vai treinar com vocês na sala. Vai ensinar para você como é que você faz o numeral. Que às vezes você tem dificuldade. Mas nós estamos aqui, eu, tia Verônica, para ajudar vocês, certo? Então, não precisa ficar apavorado. Nós vamos aprender a fazer lindo, lindo os numerais. Eu tenho certeza que a mamãe e o papai vai ficar muito felizes. Como as tias também ficam muito felizes. Por quê? Porque vocês estão aprendendo a fazer os numerais. Estão aprendendo a fazer as letrinhas. E isso é muito bom. A tia fica muito feliz. E o papai e a mamãe também ficam felizes, certo? E a tia vai mostrar para vocês uma atividade. Voltando, meus amores. A tia revisou com vocês os numerais. Falou do numeral 3. Mas também nós temos uma atividade que nós vamos fazer em casa. Que é do numeral 4. Ok, criançada? Do numeral 4, certo? Então, está aqui. A atividade que vocês vão fazer em casa. Vocês vão cobrir o numeral 4. Aqui está só os pontinhos. Aí você vem, cobre. E aí você faz o quê? O numeral 4. Aqui a gente está assim, bem no jeitinho do meu lado direitinho. Mas dá para você em casa, com a mamãe, você vai fazer correto isso aqui. Cobrir. Só cobrir o numeral 4. O tracinho. Outro tracinho deitado. E desce um traço maior. E aí formou o numeral 4. Outra vez. Olha. Um palitinho. Outro palitinho deitado. E o outro palitinho em pé. Formou o numeral 4. Vamos cobrir mais outro numeral. Aqui está. Um palitinho. Outro. E aí, quando você faz isso, você vai formar o quê? O numeral 4. Não é difícil. E você vai aprender. Eu tenho certeza, porque vocês são inteligentes, certo? E aqui, a tia também vai fazer, olha. Tem duas linhas em branco, que você vai fazer em casa, o numeral 4. Aí a tia, olha. Desce um palito. Está vendo? Depois, você puxa outro palito e coloca o palito maior. Pronto. Formou o numeral 4. Mas você pode fazer também dentro do espaço. Um palitinho. Outro palitinho. Desceu. Formou o numeral 4. Ok, criançada? Aí está o numeral 4. Numeral 4. Que você capricha aí na sua atividade. E depois vai trazer para a tia Nisse e tia Verônica corrigir. Eu tenho certeza que vai ficar arrumada e bonitinha. Porque vocês sabem fazer. E também, criançada, depois dessa atividade, nós temos a atividade no livro de vocês. Aqui tem um livro que vocês vão contar, olha. Aqui, o que vocês vão fazer? Preste atenção. Ponte as flores e cubra o pontilhado do número correspondente. Então, nós temos aqui quantas flores? Uma flor. Então, no quadrado, vocês estão vendo aqui, olha. Você só vai cobrir o quê? O numeral 1. Certo? Aí vemos agora. Duas. Uma. Duas. Aí vai procurar onde tem o numeral 2. Ele vem aqui e você vai cobrir o numeral 2. Próximo. Um. Dois. Três. Vem aqui e procura onde está o numeral 3. Você vem e cobre o numeral 3. Certo? Agora nós vamos para... Vamos contar? Uma. Duas. Três. Quatro. Flores. Vai procurar onde está o numeral 4. Vem e cobre o numeral 4. E aí nós temos o quê? Por último. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aqui nós temos cinco flores. Você vai vir procurando onde está o numeral 5. Vem aqui e cobre o numeral 5. É fácil, pessoal. Tenho certeza que você vai fazer lindo, lindo, lindo. E vai trazer para a tia Anissa e tia Verônica corrigir. Ok, meu povo. Ai, que coisa linda. Ou vocês aí estão de parabéns, certo? E eu aguardo as atividades para corrigir, tá certo? E a tia vai deixar para vocês agora a agenda. Atividade na folha e atividade no livro de matemática, página 21. Ok, criançada? Beijo. Tchau, tchau. Amo vocês. Ok? Beijo, beijo. E um abraço de longe para vocês. E meus amores? Amo, amo, amo. Cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, tchau. Tchau, 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 meus amores. Tchau, 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 tchau.